Salve rapaziada, beleza? O vídeo que eu trago hoje é como dar aquela moral no PS1 Como limpar o PS1 Galera, é um videogame que eu gosto muito E ele tá dando uns travamentos nele Eu desconfio que seja sujeira Que o PS1 já não é muito de ficar travando Tanto que ele nem tem ventoinha Tô aqui na pia da minha casa Espero que vocês não notem a bagunça O que vamos precisar, galera? Inicialmente, vamos precisar de uma chave Philips Uma chavinha Philips Vamos precisar de um pincel Pincel bem seco Tudo seco, né? Vamos precisar também de uma escovinha de dente Escovinha de dente usada Essa aqui eu guardo pra lavar as coisas E eu recomendo vocês terem um kit também Eu já comprei esse kit aqui porque eu abro muito aparelho Então eu acabei comprando esse kit da Westen Muito bom porque ele tem diversas chaves E as chaves se destacam Então quer dizer, eu posso escolher a pontinha que eu preciso Mas se vocês não tiverem uma simples chave Philips Tamanho médio aí Deve ter um, sei lá Deve ter 3,16 de espessura Entendeu? Vamos ao Play 1 agora, galera Lembrando que o ambiente tem que estar seco Então vou passar um pano aqui rapidão Pra desmontar ele, ok? E outra coisa Pra não perder as peças, galera É bom seria vocês desmontarem Vamos desmontar ele aqui rapidão A outra coisa Vocês vão precisar Pra poder secar ele Eu vou lavar a carcaça Deixar bonitão, né? Pra vocês, vocês vão precisar De um secador de cabelo feminino Esse que a caminharada usa pra Pra secar o cabelo aí, né? Que tem aquela opção de ar quente, né? Se vocês não tiverem Qualquer coisa é que sopre Eu tenho um soprador aqui Um 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 compressor de ar, né? Eu vou usar o compressor Porque eu não tenho secador de cabelo aqui, entendeu? Mas eu vou usar o compressor São 5 parafusos, ok? Então recapitulando aí os itens que vão precisar pra abrir Uma chave Philips comum, pequena, né? Você vai precisar de um pincel De uma escovinha de dente antiga Pra lavar algumas partes E também um secador de cabelo, né? Pega da mamãe, mas pede pra ela Se você for Se você for fazer Ah, outra coisa, galera Eu estou fazendo um vídeo meramente ilustrativo, entendeu? Então o que significa? Que eu não me responsabilizo Se vocês fizerem alguma besteira Eu já abri centenas de Play 1 E eu sei fazer isso Eu já faço isso há muito tempo Entendeu? Então se vocês Tiverem aí com dificuldade Peça ajuda pro papai Pra mamãe Pra alguma pessoa Que seja capacitada Um tio Um primo mais velho, entendeu? Peça ajuda Não é vergonha você pedir ajuda É vergonha você estragar o aparelho O aparelho tá bem amarelado Que é um aparelho antigo Vamos abrir aqui, ó Abrimos o aparelho, ok? Eu vou lavar essa parte aqui, né? Eu vou tirar essa parte metálica aqui também São três parafusinhos pequenos Eu já tirei ele aqui já Galera, lembrando Use sempre o filtro da pia Esse filtro que você coloca na pia Tá? Mas é perfeito que é da pia, né? Por quê? Porque se cair uma pecinha Eu não perder, entendeu? Eu vou tirar essa parte aqui, ó Bonitinho Vou desencaixar essas pecinhas aqui Eu gosto do memory card também Vou botar pra lá Vou deixar só a carcaça Vou desencaixar aqui o botão Né? Vou usar a pontinha da chave de fenda Pra Desencaixar aqui Ok Aí Guarda a sujeira aqui também Eu quero limpar E vou desencaixar o segundo botão Aí Show de bola Ok Desencaixei os dois botões Carcaça tá aqui Eu vou colocar na pia Aqui já Vou tirar a carcaça daqui também Vou desmontar todo Eu vou só passar o pincel Vou botar pra lá Longe da água E vou tirar essa parte de ferro de dentro E vou lavar E vou lavar Essa parte de plástico Por que que é importante lavar Na minha opinião, galera? Na minha opinião é importante lavar Porque você vai tirar Gordura Tá? Vou usar um sabonete neutro, né? Vai tirar gordura Que acumula com A própria poeira, galera Ela contém também Gordura também, né, velho? Vou só lavar aqui, ó Escovinha Gordura bem Vamos lá. Agora deixe cair bastante água na parte plástica, beleza galera? Pode deixar bastante água, que é para tirar bem o sabão, entendeu? Sabão neutro. Esse sabão, esse sabão líquido aí que a galera usa para, as pessoas usam para lavar louça. Pode deixar cair bastante água, não economiza, até porque se sobrar resíduo de sabão pode estragar. A placa, entendeu? Ah, Mike, eu não tenho... Mike, eu não tenho secador de cabelo, nem compressor de ar. O que eu faço? Vocês podem secar com um pano, né? Um pano qualquer, que seja macio e colocar para secar no sol também, galera. Dia de sol aí, tranquilo aí, bota para secar. Entendeu? E vai dar bom também, ó. Já limpei já, né? Já lavei aqui a carcaça, os botões, né? E agora vamos limpar a placa. Ok? Tá o play 1. Vamos começar primeiro, galera. Vamos começar limpando o canhão, certo? Vamos usar esse palitinho aqui. Como é que é o nome desse troço? Achas flexíveis. Não sei. Eu não sei o que está... É esse bagulho aqui, né? Deixe nos comentários aí como é que se chama aí na região de vocês aí. Eu não vou botar, não vou falar não, porque eu não sei se é o nome certo. Vocês vão, ó, com todo o cuidado na lente, ó, devagarzinho, ó. Ó. Só encostar e dar uma rodadinha assim, que é para tirar a sujeira da lente. Não é para forçar, não, galera. Aqui, ó, devagarzinho, ó. Ó. Rodando devagarzinho, não aperta muito forte, não. Isso vai dar uma polidinha na lente, isso é bom para... Para tirar a poeira que tiver aqui na lente e atrapalha a leitura laser, né? Pronto. Agora, vamos desmontar o canhão. Desmontar o canhão, galera, tem algumas fitas aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Tem uma fitinha aqui, né? Se afasta um pouco o canhão para cima, né? E puxa a fita de uma vez aqui. Segura na parte mais... Mais dura da fita, ó. Aí, ó, tirei, ó. Viu? O canhão se destaca, né? O canhão se destaca, tá aqui, bota num canto aí. Não deixa pegar água, né? Então, vamos tirar essa parte de ferro aqui, tá? Vamos começar com um pincel seco, correto? Vamos começar a tirar... Nossa, tá empoeirado por dentro, e esse negócio não tem... Não tem geração de ventoinha, né? Não tem rotação de ventoinha. Vamos limpar aí, ó. Tirar bem a poeira dele. Caso a placa de vocês estiverem com ruídos, com ruídos aí, com aquela... Até dá uma corrosão, né? Se tiver com a placa com corrosão, vocês comprem um álcool... Qual o nome, velho? Deixa eu ver aqui, um nome que eu sempre esqueço. Álcool isopropílico, correto? Caso se a placa tiver... Se a placa tiver com corrosão, né? Essa aqui não tá, porque eu já tinha limpado esse... Esse videogame uma vez, eu passei, limpei bem, passei álcool, botei fita pra proteger aqui o... O desbloqueio. Cara, Play1, ele... Engraçado, aqui no Brasil, ele já vinha desbloqueado da loja, velho. Que estranho isso, né, velho? É um limpinho, ó. Tá bem limpinho ele. É, agora vamos remontar ele. Não, primeiro tem que secar as outras partes, né? Então, já tirei a poeira de tudo aqui, né? Vou montar de novo o canhão. Coloquem na mesma posição. Lembrando, sempre coloquem na mesma posição que vocês estiverem. Então, prestar atenção ao montar e desmontar... Pra não ter erro, beleza, galera? Lembra vocês que o procedimento é risco e conta de vocês mesmo. Só tô trazendo pra vocês... Tem até a curiosidade de ver como é que faz, entendeu? Tá aí, montei de novo, ok? E agora, vamos secar as carcaças. Pronto, galera. Agora eu vou usar o compressor de ar, né? Pra secar as peças aí, ok? Então, eu vou acelerar o vídeo pra não ficar o barulho aí no vídeo aí. Mas eu vou usar o compressor de ar. Caso você não tenha o compressor de ar, vocês passem aí um secador de cabelo naquela parte, naquele... Soprando aquele vento quente, né? Um soprador de ar quente, né? E se você não tem também um soprador de ar quente, seque com um pano e deixe no sol pra poder secar bem, beleza? Lembrando que tem que secar bem, senão vai entrar em curto com a placa... Placa-mãe do videogame. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto galera, agora vamos à montagem do aparelho Vamos começar com a parte metálica Que é a parte que fica embaixo A parte que fica embaixo Agora a placa mãe Joguei muito simples de montar Não tem nem o que explicar como montar Pronto galera, vamos à montagem do aparelho Tudo sequinho, já bonitinho Vamos aos botões O botão reset vem pra cá Encaixa ele aqui Tãozinho reset Aqui Calma aí Botão reset do lado de cá Olha, confundindo as coisas Botão reset Botãozinho abrir A tampa Aí Show de bola Só que aqui galera, tem um detalhe Que é um detalhe que tinha que colocar aqui Que é essa capinha Eu sinceramente essa capinha aqui não serve praticamente pra nada Eu vou colocar aqui a capinha aqui Que é essa parte metade que tampa o memory card Já volto Pronto galera, coloquei aqui a carcaça Tá paradinha de botar o memory card também E o negócio onde passa a luz do LED Agora é só fechar Só fechar o videogame De cabeça pra baixo aqui E a parafusar Vou parafusar aqui E nos vemos no teste Beleza Pronto galera Estamos aqui agora pro teste Do videogame Liguei o videogame aqui na bancada Já E vamos ligar o videogame Correto Deixar só assim Meia tela mesmo Aí Só pra vocês verem Que tá tudo funcionando bonitinho Como eu falei galera Se vocês souberem Fazer o procedimento bonitinho Não tem como dar ruim Ajustado na câmera Pra ficar mais ou menos Pra vocês verem O videogame tá funcionando legal Devo estar aparecendo aqui Ô galera Tranquilo Sem camisa Tá aparecendo aí Eu tô branco pra caramba Vamos lá Bem o jogo carregou Né Automaticamente Memory Card Vamos aqui rapidão Baixar um pouquinho Vou achar um pouco aqui A câmera Aê Pegar aqui um pouco Play O gameplay tá ali Um pouquinho Só pra aparecer um carro Um pouco Caramba mano O relógio tava desligado Funcionando de boa né De boas Aí sim né Era o Guerreiro Play 1 Rodando o Gran Turismo Aí tranquilinho Na minha opinião Um dos melhores jogos Já feitos na história Claro Na linha Sony O Gran Turismo Ele Ele sofreu evolução Principalmente No Play 2 E PS3 Mas ele também Teve uma regressão No PS4 Então Posso falar que Se eu quiser jogar Um jogo de qualidade É só tirar meu Play 1 Do guarda-roupa Em cima do guarda-roupa E acabou Cara Eu não tô conseguindo Alcançar os caras certinho Nossa Que vacilo Talvez jogar e Comentar também É complicado Porque eu tô com meu carro Abaixo Entendeu Eu teria que tá vencendo Na categoria Mais fraca Pra mim Tá pegando dinheiro E tunando o carro Mas de qualquer forma Galera O vídeo tá aí Espero que tenham gostado Ó Pra provar Que eu tô jogando O próprio Play Né Beleza O carro não alcança Porque ele não Tá sem potência Então eu vou ter que Ficar aí Mascando Até Ah O cara me tirou Da pista Ó Dá pausa aqui Galera Vou mostrar pra vocês Que o jogo Tá funcionando aqui Ó Tá vendo Vou desligar o jogo Agora O controle tá aqui Tá lá Belezinha galera Vou pedir a vocês Um muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal E ative as notificações E favorite o vídeo Quem não tem um Play 1 Aí né cara Fica como curiosidade Pra saber como é que é dentro Como é que funciona Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Que eu vou estar respondendo Beleza galera Fiquem na paz aí Tudo de bom pra vocês Sempre E forte abraço Não esquece de deixar aquele like E deixe nos comentários O que você achou do vídeo Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau